A DLC de Elden Ring e Shadow of the Earth Dream chegou, isso e você tá querendo algumas dicas iniciais pra já começar a DLC com o pé direito, tu caiu no vídeo certo. Mas antes, rapaziada, deixa aquele like, se inscreve no canal e bora bater esse papo. Fala galera, aqui é o Kaká. E aqui é o Hades. Manda pra gente, cara, primeira dica. Bem, no jogo a gente vai encontrar muitos NPCs ali, né, e esses NPCs eles só fazem parte da DLC. E é importante você tentar fazer a quest da maioria deles. Nem que você tente buscar todo mundo ali, ou tentar ver pelo menos a internet onde tá, cada um pra você ir lá, antes de você ir pra reta final do jogo. Você meio que vai saber quando você for pra reta final, mas esses NPCs eles podem mudar um pouquinho algumas coisas mais pra reta final ali, que podem até te ajudar. Não quero dar muitos spoilers. Sem dar muitos spoilers assim, mas eu acho que isso até é bom pra você ir explorando também um pouco mais o mapa, acaba pegando outras armas. Então é sempre bom você jogar também na paz e tentar fazer tudo antes de terminar o jogo. Sim, perfeito. Agora, falando nisso, eu acho que uma dica que eu posso dar pra vocês é já antes da DLC, que é principalmente pra quem ficou muito tempo sem jogar o Elder Ring, tá esperando assim a DLC sair. Que é, joga um pouquinho do jogo base antes. Porque o jogo ele já vai com a consciência de que você acabou de matar o Mog ali, então você tá tipo no conteúdo indie game. Então ele não vai ter pena de você, ele vai chegar ali até com os minions te arregaçando. Então se você tiver, às vezes, tô vendo muita gente esquecendo como é que até usa cavalo, essas coisas assim, e eu não jogo, porque eu também tava esquecendo de algumas coisas. Então é legal que você jogue o jogo base, nem que seja explorando alguma dungeonzinha ou algum conteúdo que você deixou de passar, pra depois você chegar na DLC, porque ali já é um conteúdo já esperando que você tenha jogado bastante do jogo base. Implementando um pouquinho isso também, né, recomendo você ter um levelzinho legal também pra você chegar na DLC. Embora, não adianta também você tá num level infinito ali, porque também você tem uma nivelada dentro da DLC, né. É, a estrutura do Souls, ele faz com que você, quanto mais estátile você upa, você vai tendo aquele diminishing returns, né. Você pode upar bastante a sua força ali, mas uma hora ela não vai tá mudando tanto o seu dano. Isso, ela vai dar um cap ali no seu dano, tá, mas é bom você chegar num level minimamente decente ali, porque os bichos batem bastante aqui na DLC. E sempre, né, embora seja uma dica bem básica, sempre explora, porque aqui você também é recompensado por explorar, porque você tem os fragmentos, né, tanto pra você, tanto pros seus espíritos, que você vai evoluindo, né. Não é uma evolução super, é, um ápice gigante de evolução, mas você tem uma pequena diferença. Tanto que quando eu terminei a DLC, eu tava com, dentro da DLC e fora, eu tava com quase 100% a mais de força lá dentro. Olha só. Então, dá uma diferença boa e pode ajudar você sim, com certeza. É, acho que é uma coisa que você, às vezes, você pode acabar não percebendo, porque o nível dos inimigos e dos bosses, eles vão escalonando. Então, conforme você tá ficando mais forte, seus inimigos também tão ficando mais fortes. Mas, ele é importante você passar esse seu nível, como você falou, deu uma 100% ali de diferença. Então, explora bastante, vê cada cantinho do cenário, que é assim que a gente upa na DLC. É pegando esses itens e usando lá na Bonfire. Aproveitando também que o Hades falou de upar fora da DLC também um pouquinho, chegar num nível bacana, é usar bastante pra aumentar a tua vitalidade. Você chegar com um HP bem alto e também você usar algumas armaduras pesadas, nem que seja pelo menos esse início. Porque você ainda não vai tá com os níveis upados da expansão, você vai tá com... Realmente não vai ter ganhado aquele buffzinho que tá dentro do mapa do Reino das Sombras. Então, pra começar pra dar uma ajudadinha, acho que uma armadura pesada dá um ganho. É, e aqui dentro dessa DLC os bichos batem muito. Então, se você tiver uma armadura, se tiver uma vida, você vai sobreviver um pouco mais, né? Em vez de você morrer com dois golpes, você morre com dois golpes e meio. Mas você consegue sobreviver um pouco mais, mesmo os bichos batendo assim, forte, né? Então, é importante, porque se você tiver com o HP muito baixo, acho que você vai tomar hit kill da maioria dos inimigos. É, dos mínimos, cara. Então, às vezes, pra você explorar, às vezes, pô, não gosto de ficar usando aquela rolada pesada, né? Gosto de uma rolada mais leve. Então, assim, pega pelo menos pra poder explorar com a armadura pesada, chegou no boss, você troca ela. É, logo no início até da DLC, tem um mausoléu onde você pega uma armadurinha pesada, que ela é bacana, eu gostei dela. Ela não é pesada mais forte, mas ela é legal e divertida de usar também, assim. Então, vale a pena. A última dica só é em relação aos gigantes de fogo, você encontra uns gigantões de fogo ali no mapa. Você precisa bater na perna dele pra eles caírem. Só que eu descobri, eu pelo menos tenho esse sentimento de que a perna dele, você não pode bater na perna dele aleatório. Tem tipo um quebradinho na perna, que tem uma parte interna que é onde sai o fogo mesmo. Se você bater ali, eles caem mais rápido. Então, dependendo da arma, ele vai cair mais rápido. Se você tiver armas que quebram uma postura, eles caem mais rápido. Então, você bate uma perna, quando ele fizer um barulhinho, você vai pra outra e tenta repetir esse processo que uma hora eles vão cair. Então, acho que essa é a forma mais legal, mais fácil ali de você derrotar esses gigantões aí. E qual que é a recompensa dos gigantões? Você ganha lágrimas pra você colocar no seu elixir e você também ganha um item de craft, que você crafta pra derrotar uns outros gigantes também. Então, você craftando isso daí, porque tem um gigante que tem a perna blindada. Então, você precisa subir e jogar esse pote em cima deles, ali dentro deles. Aí você derrota eles. Então, ó, já fica a dica. Dá uma olhada nos gigantes, dá uma olhada na rachadurinha. E é isso, meu povo. Não se esqueça de deixar aquele seu likezão. Se inscreve aqui no Ined Games. E é isso. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu.